E desde já a gente manda um abraço especial para o grande prefeito Marcos Costa de Moita Bonita. Valeu meu brother, vamos nessa! Segundo trabalho do Vulcão do Brega, diretamente do estúdio FDD, em Itabaiana, Sergipe. Estou aqui, esperando por você, que prometeu voltar e não voltou, mas estou te esperando, estou te esperando. Dói meu coração, só de pensar, que você pode me esquecer, que todo amor pode morrer. Não faz sentido, não faz sentido, tantos casais se divertindo, e eu aqui te esperando. Vou encontrar um outro amor, que faça sentido, que faça sentido, que faça sentido. E a galera da Digital Comunicação, aquele abraço, valeu! Estou aqui, esperando por você, que prometeu voltar e não voltou, mas estou te esperando, estou te esperando. Dói meu coração, só de pensar, que você pode me esquecer, que todo amor pode morrer. Não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, tantos casais se divertindo, e eu aqui te esperando. Vou encontrar um outro amor, que faça sentido, vou encontrar um outro amor, que faça sentido. Que faça sentido, que faça sentido, valeu demais, rapaziada bonita, curtindo o vulcão do brega ao vivo, pessoal da Unitel, aquele abraço, vamos nessa! Quando eu chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho, pergunta se já pode pôr na mesa, o jantar está quentinho. Faça para mim, olha! Faça para mim, todo recado que atendeu na minha ausência, na hora da novela, respeito o rosto dela, e assisto sem querer com paciência. Antes de dormir entre meu quarto, aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga, ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica, tenho muito o que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, tenho muito o que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Quando eu chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr na mesa, o jantar está quentinho Passa para mim todo o recado que atendeu na minha ausência Na hora da novela, respeito o rosto dela E assisto sem querer com paciência Antes de dormir entre meu quarto e aquela cama tão cheirosa Foi ela que brigou para fazer a minha noite mais gostosa Cuida bem de mim, é por isso que eu não sinto solidão A gente nunca briga, ela é uma boa amiga E eu pra ela sou um bom patrão Doméstica, tenho muito o que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, tenho muito o que te agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Fulcão do Brega ao vivo Diretamente do estúdio FDB Pra rapaziada, valeu? 432-0085 Volme 2 Fulcão do Brega Quando te encontrei Te juro, não pensei Que iria me apaixonar Mas por favor é assim Com uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse seu amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse seu amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Vem Mas todo amor é assim Vem Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse seu amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse seu amor Eu quero é mais Viver em paz E ser feliz Seja como for Esse é o vulcão do brega Explodindo de paixão Esse sentimento pode ser engano E essa diferença pode ser fatal Mas você tem tanto e eu tenho tão pouco Eu não sirvo pra você Esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam E por mim perderam toda a ilusão É se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que murmurem que comentem Não importa o que eles sentem Meu amor está contigo Deixa que murmurem que comentem Não importa o que eles sentem Não importa o que eles sentem Meu amor está contigo Deixa para quem viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar E essa vai especial pra toda rapaziada da Itaflex Volcão do brega Volcão do brega volume 2 Toda estrada tem espinhos Pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou O meu coração mandou Pode ser que assim sozinho Cruze o meu destino Um anjo protetor O meu verdadeiro amor Quero alguém que seja Do jeito que eu sou Olhos de menino Um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, brotar com emoção E termos olhos como alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão Quero alguém que seja Do jeito que eu sou Olhos de menino Um sonhador Um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, brotar com emoção E termos olhos como alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma ilusão É sempre avançar Vulcão, volume 2 Vem, vem Alô galera de Fátima Bahia Pelo abraço Hoje É dia de seresta Não perco essa festa Estou doido pra arrochar Pra apertar Pra amassar E vem dançar menina Arrochando no salão Fico doido pra amassar Liberar o meu tesão Arrochando bem gostoso Fazendo igual a mim Mexendo sem parar Tá gostoso pra danar Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Se você chamar Eu vou até aí Vou te arrochar gostoso E te amassar gostoso E te amassar assim Assim Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta, aperta e amassa Arrocha, aperta e amassa Arrocha, aperta e amassa Vem! 4, 3, 2, 0, 0, 8, 5 FBB Produções E desde já eu quero convidar o grande empresário do Furacão do Bregu e do Vulcão Pra fazer esse som com a gente, com certeza Dá uma manhã aí meu rei Mulher ingrata e fingida, não me ignore dizer Todo o mal da minha vida, já vem do seu proceder Segui espindo um beijo em caos, com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado, meu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa, vou morrer embriagada Embriagada eu percebo, que algum dos meus camaradas Me pergunta por que bebo, pra cair pelas calçadas O que mais me diminui, é eu lembra que já fui Da alta sociedade, pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho, na gaiola da saudade Minha família comenta, por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta, papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando, e papai vem me abraçando Já vem da hora eu morrer, com o rosto banhado em pranto Me pede por todo santo, pra eu deixar de beber Quando passa as agonia, perante a meus velhos pais Faço-lhe uma garantia, juro que eu não bebo mais Quando vejo os namorados, se beijando e agarrado Com aquilo eu me engomboco, a saudade dela vem Devo lembra do meu bem, e o jeito é beber de novo Minha vida é mal vivida, por causa dessa mulher Assim vou levando a vida, até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo, deita a cabeça dizendo Vem, tu me faz um favor, você que veio do além Traga notícia também, de quem foi meu grande amor Triste de quem se apaixona, como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona, que eu me regenerei Muitas vezes estou bebendo, minha mamãe chega dizendo Vai pra casa, filho amado Saiu nas ruas tombando, e o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Saiu nas ruas tombando, e o povo atrás gritando Eita homem apaixonado Oh, 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 oh Brega em homenagem a todos os vaqueiros Esse é o volume 2 do Vulcão do Brega Ao vivo Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois me entrego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois me entrego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Fiz essa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu me quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Quem tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Quem tem saudades Que ainda você quer viver pra mim Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Fico louco por você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meus pensamento Meus pensamentos boas Saudade Saudade e grito Pra todo mundo ver Eu quero só você Vem Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Agora eu quero só você Quantas vezes eu Quantas vezes eu dancei Quantas vezes eu dancei Quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero o mundo Lá na emoção Mexer com o coração Saudade e grito Saudade e grito Pra todo mundo ver Eu quero só você Vem Galerinhas de Ipiranga Pelo abraço Volcão do Brega Dia da manhã Se agir Pra todo o Brasil FDB Produções Ao vivo Vem a massa Alô amor Não sei o que está acontecendo A sua voz está desaparecendo Aos poucos pelo telefone O amor que você sente É de verdade Quando está longe Sente saudade Fica chamando O meu nome Essa canção que eu faço Pra você Jura pra mim Que não vai me perder O meu amor por você Não vai chegar ao fim O meu amor Volta pra mim Essa canção que eu faço Pra você Jura pra mim Jura pra mim Que não vai me perder O meu amor por você Não vai chegar ao fim O meu amor Meu amor É assim Por favor Fique aqui O meu amor por você Jura pra mim Por favor Fique aqui Fique aqui No suor do seu corpo Ficou quase louco Abraça-me 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 Me mate de amor Você Você é minha luz Sua voz Sua voz me conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Diretamente deitar E nos seus E nos seus E nos seus lábios E nos seus lábios quentes Anjo adolescente Vejo com ternura Nessa tarde Nessa tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Beija-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz me conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Corpo de mulher Beija-me Abraça-me Me mate de amor Você é minha luz Sua voz me conduz Aonde quiser Me mate de prazer Minha linda menina Corpo de mulher Estamos gravando aqui direto do estúdio FDB Diretamente aqui de Itabaiana, Sergipe Pra todo o Brasil Volcão do Brega Volume 2 Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado, molhado de beijo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Fulcão do Brega, volume 2 Eu quero tudo de novo Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu sei que fui eu que quis assim Mas, olha, nunca é tarde pra recomeçar Veja, o amor é um sentimento tão nobre E não vai ser uma atitude tão pobre Que vai fazer o meu acabar Você sempre foi tudo pra mim Me ajude a superar esta situação Perdoa, o amor é só dizer que sim E arranque essa tristeza do meu coração Parece que você não entende Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Parece que você não entende Que essa solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa 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 O que dizer pra consolar? Tive raiva dessas mágoas que puseram em você Tive pena dos que nunca te puderam conhecer Oh não, que mistérios pode haver Não abrir mão de uma mulher Quando abre o seu segredo Em momentos de aflição Abre o tremor em suas mãos Onde esconde os seus medos Eu sinto muito cada dor que te marcou E o que modificou o seu jeito de amar Os estragos improváveis e o carinho de curar Os escuros, invisíveis a de um homem penetrar Oh não, que mistérios pode haver Não abrir mão de uma mulher Pra contar-me o seu segredo Em momentos de aflição Abre o tremor em suas mãos Onde esconde os seus medos Beleza demais moçada 432-0085-9998-5852 Vulcão do Brega gravando seu segundo CD Ao vivo diretamente do estúdio FDB Mandando um abraço pra meu amigo Piriri da Itaflex Aquele abraço Amanhã mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou acabar de uma vez com essa solidão Não dá pra viver sem você, tô sofrendo demais Meu mundo acabou, eu perdi minha paz Estou tudo errado nesta contramão Ela disse a um grande amigo que não me esqueceu E que às vezes pergunta a si mesmo por que me perdeu Hoje eu estou decidido, vou te procurar Resida em um mundo, eu vou te encontrar Você fez morada no meu coração Vem curtir, vulcão do Brega Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Um abraço especial pra toda a galera de São Paulo Curtindo o vulcão do Brega Alô, Renê Compositor, meu rei Queira abração, viu? Ela disse a um grande amigo que não me esqueceu E que às vezes pergunta a si mesmo por que me perdeu Hoje eu estou decidido, eu vou te procurar Resida em um mundo, eu vou te encontrar Você fez morada no meu coração Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo, é minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Uou, 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 uou Curcão do Brega gravando o seu segundo trabalho Com certeza, diretamente do estúdio FDB Um abraço especial pra o grande brother Amor, bris Pelo abraço do vulcão do Brega, meu rei Onde está meu amor? O que será com quem se parece? Deve estar por aí Ou será que nem me conhece? Onde andará o meu amor? Seja onde for Irá chegar Onde está meu amor? O que será que ele faz da vida? Deve saber amar E outras coisas que Deus duvida Corre, se esconde Finge que não Jura que sim Morre de amor E pra onde? Longe de mim Onde está meu amor? Leve volta pra um dos mistérios Deve saber voar Deve ser tudo o que eu espero Onde andará? O meu amor Seja onde for Irá chegar Alô, meu amigo Dedão Aquele abraço, meu brother Meu amigo Maurício Rapaziada aí, valeu De mar de Aracaju Corre, se esconde Corre, se esconde Dizem que não Jura que sim Morre de amor E pra onde? Longe de mim Onde está meu amor? Deve estar em algum lugar Aquele abraço, meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto